E olha só, o governador Cláudio Castro e também o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, se reuniram para discutir novamente o apoio do governo federal no combate ao crime organizado no estado do Rio. Três médicos assassinados em plena orla da Barra. Uma tragédia para a família dos médicos, uma afronta às autoridades do estado e uma mancha na imagem do Rio de Janeiro. Nós vamos tratar com o mesmo rigor que tratamos com eficiência esses crimes lá do quiosque, os médicos, com quem mandou matar esses indivíduos que eram objetos de investigação da presidência civil. Nós vamos submeter eles ao rigor da lei. O caso dos médicos é mais um que escancara a escalada da violência no Rio de Janeiro nas últimas semanas. Uma guerra que produz imagens impressionantes em várias regiões da cidade. Na Maré, o centro de lazer virou local de treinamento para traficantes que vêm até de outros estados aprender as táticas de guerrilha das favelas cariocas. Na zona oeste, o Comando Vermelho vem atacando redutos milicianos. Na região do Itanhangá, os traficantes chegaram a tomar o controle de comunidades que são o berço da milícia. Foi da Gardena Azul, por exemplo, que teriam saído os bandidos que mataram os médicos na madrugada de quinta-feira. A polícia acredita que os criminosos tenham confundido uma das vítimas com o filho de um líder miliciano da região. Nós não estamos falando mais de uma briga de milicianos traficantes. Nós estamos falando de uma verdadeira máfia. Uma máfia que verdadeiramente tem entrado nas instituições, entrado nos poderes, entrado no comércio, entrado nos serviços. Nessa sexta-feira, depois da morte dos médicos, autoridades do Estado e do Ministério da Justiça voltaram a se reunir aqui no Palácio Guanabara para discutir novamente a forma de apoio do governo federal no combate à violência aqui no Estado. É um planejamento que parece mudar de acordo com os acontecimentos. O envio de 300 agentes da Força Nacional foi anunciado após a divulgação das imagens do centro de treinamento, mas foi suspenso após questionamentos do Ministério Público Federal. Depois do caso dos médicos, o Ministério da Justiça já fala em ampliar o apoio. Nós vamos ampliar a nossa ação de inteligência aqui no Estado do Rio de Janeiro através da nossa superintendência da Polícia Federal. Então, vamos lá.